Então vamos lá, com vocês, a Escola Carlos Durmão de Andrade. E quando eu crescer, eu vou ser bem esperta para ter resposta para as questões que todos que cresceram vão saber. E quando eu crescer, eu vou comer todos os doces no caminho do trabalho e vou dormir bem tarde, sim. E vou acordar, vou sentar na frente da TV e ver desenhos sem parar, nem vou ligar, crescida vou estar. E quando eu crescer, eu vou ser bem esperta para ter resposta para as questões que todos que cresceram vão saber. E quando eu crescer, eu vou comer nessa fase, a fim de aprender. A escola que a gente entende o sentido de ser. Vamos à escola, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos à escola, passe e aprende a viver. A escola, passe e aprende a viver. A escola, passe e aprende a viver. A escola, passe e aprende a viver. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.